Olá, eu sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e vamos tentar fazer a cor uva. Como fazer a cor uva? Nós vamos colocar ali um pouquinho do vermelho carmim. E um pouquinho do azul cobalto. Um pouco só do azul cobalto. Lembrando que essas aqui são tintas para tecido, tá? São tintas para tecido que eu uso. Por isso as quantidades aqui são pequenas, porque eu vou fazendo de acordo com o que eu vou usando. Então, eu uso pouquinha quantidade, tá? Agora aqui nós vamos misturar. Se ficar muito azul, eu coloco mais do vermelho, que é o... Já vou falar aqui para vocês quando eu acabar de misturar. É o vermelho carmim. E daqui para frente, nessa cor que vocês estão vendo meio azulada aí, é só ir colocando o branco, que aí você vai chegando no tom da cor que você quer. Vou colocar um pouquinho de clareador aqui no meio, clareador não, de água aqui no meio, porque ela tá muito grossa. E vocês estão vendo aí violeta, mas... Pelo menos para mim, aqui tá parecendo que tá vendo que tá mostrando violeta, mas... Não está violeta, tá? Está na cor uva certinha. E se você quer uma cor uva assim, um pouco mais escura, é só você colocar um pouquinho de preto no meio. E se você colocar branco, ela vai clarear. Então, se você colocar um pouco do branco, bem pouquinho, ela vai dar um tom de uva mais claro. Que aí vai do seu gosto, se você quer um tom de uva mais claro ou um tom de uva mais escuro. Então, se você colocar um tom de uva mais claro, é só você colocar um tom de uva mais claro. Ali é o tom de uva que a gente fez agora, a parte ali que é um pouquinho mais clara. Agora eu vou pegar aqui da parte aqui, que é mais escura. E assim fica melhor pra vocês dar uma olhadinha de como ficou. Este foi o vídeo de como fazer a cor uva, que eu não tinha aqui no meu canal. E se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva. Deixa o like no vídeo. Até mais. Fui. E tchau. Tchau. Tchau.